Música Quem é que disse que a moda não acompanha os pijamas e as roupas íntimas? Acho que mais do que conforto, a mulher quer se sentir linda nas peças, né? E se sentir linda a qualquer hora do dia. Então aproveita a coleção da Kaidu e sinta-se linda a qualquer momento, até na hora de dormir. Música Música